Vou deixar essa aí com você, mano. Quem é que pode ser um craque no jogo de hoje? Ele não tem tamanho, né, mano? Mas tem a disciplina, inteligência, técnica, tática, física, tem tudo. Joga em qualquer time, em qualquer momento da história do futebol, mano. Filipe Lama, nome da partida. Quem foi que ensinou esse cara a jogar? Foi você, mano? Tocou a criança na hora dela. Tocou a criança na hora dela. Tocou a criança na hora dela. O Bayern de Munique é o time que mais palhaçou o cabelo do futebol nesse campeonato até agora. Foi bom. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do aniversário. O Bayern de Munique estava com a corda toda no último jogo contra esse mesmo time. E a torcida está querendo que o jogo de hoje seja uma repetição do único jogo. Se ele não esticasse a bota para ter desempenho da bola, a coelha ia ficar velha. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. E o 1-0 saial do placar até agora aqui. Opa! Não pensei até que sua senhora ia assombrar o apito nesse campeão. Opa! Que pena boa pelo logo, hein, Marão? O time vai colocar o novo jogador em campo. Só quer ver ele. Esse cara correu. O time está desquizado. Ele não tem desculpa nenhuma. Vamos lá! Viver! Foi bem. Faleu no campo para fazer o corte. Foi bom. Mas das verei. Beleza! Cortou com a ponta da bota. Ele deu um chute forte para frente. Viveri! Meteu o pé com acelerador adiando. Colocou a bola na frente, até agora, ninguém conseguiu entrar na cozinha dos malandos, hein? Voltou junto, voltou muito legal pra ajudar a defesa. Futebol na vida é preciso ter equilíbrio, você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Thiago, que começou jogando no último jogo. Miller. Olha a enfriada de bola atrás de lá. O cara fez tudo direitinho pra não ficar em pedido. Olha, uma estreia. Foi bom. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Meu nome é Pássico. Que bem? Fez o Pássico? Vai, 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 vai! Olha ele! Olha ele aí! Pássico! 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 Agora a gente precisa ficar mais esperto. Ele levantou o seu instrumento na hora. Aqui de cima, a gente ficou na dúvida, mas já que ele marcou, tá marcado, né? Põe a calma do comunicão ali pra intensificar a bola. Pássico! Pássico! Pássico pra frente! Pássico pra frente! Homem! Oh, mãe do seu terceiro charato! Opa! Chama a polícia! Que isso, meu filho! A batalha foi o Vitória! Pássico! A Pierre! Mas ele tentou mandar lá pra frente! Opa! Abriram a bola lá no meio-fio! E a cruz pode ficar bom! Acabou o primeiro tempo! Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, tá controlando bem a partida! Ninguém é de ninguém! Assim, sua habilidade marca a falta mesmo, entendeu? Vai devagar com a dor que não senta de barco! Alavá passou a flor escutado e vai arriscar daí! O goleirão que se vire, porque esse cara sabe guardar o marco pra essa de falta! Ele vai meter o sapato daí mesmo! Dá uma olhada! O goleirão que foi foto não! E não é que o cara marcou! Despaixou logo pra frente! Jogou logo pra frente! É, a coisa teria ficado feia se aquele bonitão ali tivesse acertado o passe! Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe! A Pierre! O cara tá tentando um tanto sopa-soca daqui a pouco! A faca vai pro brejo, hein? Tiago! Que beijinho! Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada! O boleirão que toca a bola pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo, mas não agita ninguém! Olha só o lançamento do menino! Meteu uma chucarada aí! A Pierre! Essa linha de impedimento foi a própria linha burra! Deixou o cara livre, mas ele não soubeu fazer disso! A Pierre! Marta passeada ainda tem tempo, mas, por enquanto... É, mas é! Fala, querido! O momento do final, desfazer tudo sozinho, acabou perdendo a bola! Vamos ter uma substituição! O bonitão pra atalho e prontinho vai entrar em campo! Colocou uma bomba! Bonito malandro! Finanização com graças! O time passa na frente do placar no segundo dano! Esse o goleiro vai pegar essa bola aí! Que uma fuda aí pra dentro do gol! Ainda não nasceu um goleiro pra defender esse chute! Que bomba, que gol! O Bayern de Mourinho mexeu no placar, 1x0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Thiago vai tentar achar alguém lá na área. O Einstein plantou a bolsa lá pra frente. Tá bom, tá bom. É um referência que ela tá legal sem nenhuma opção de paz. A Pierre, alto da bola, raspando a grama. Não sei não, eu tô achando esse party aí um filho de mãe. Não dá pra ver, senhora. Vai, não. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim, não vai dar não. A bola foi por baixo. Espetou. Quase empatou. Pode ficar no quadro. Esse gol perdido vai fazer muita falta no final. O que é isso, mané? Que visão de jogo, hein? Vai tentar ligar o ataque. É assim, isso. Assim fica difícil, cara. O jogador está se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? O Levan Bobisk vai entrar. É, Vanessa, que agora vai melhorar, hein? Finalmente resolvendo colocar no jogo. Eu vi a falta de ele também. Vai bem o goleiro pra desviar. Olha o escanteio aí. Vai meter a testa nela. Baita defesa. O goleiro está garantindo o bicho da vitória por enquanto. É feio? É. É feio, mas está valendo. Que bem. O jogador está cometendo. Está cometendo. Eles estão pegando por dentro da defesa e no ataque. Maravilha do lançamento, hein, Balão? Por então, estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O bairro de burico só vai esperar o tempo passado. Vai rolar. Gosteiro. Gosteiro dessa bola enfiada por baixo. Decronou a bola. Homem. Está chegando, está chegando no campo de ataque. Não tinha hora melhor para fazer esse gol, ainda bem que o jogo está acabando. Todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso. Aí fizeram assim mesmo, e daí deu o que deu. Não podia ter deixado qualquer jogador de adversário, porque não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado livre é quem fez o primeiro. E aí E aí Obrigado.